Aô, meu povo do Ensta! Tudo bom por aí? Tudo bom por aí? Já acordei, já fui pra academia, já fui... E olha só o que eu fiz, ó! É, pois é! Treininho de perna, vamos engrossar os cambitos, os cambitos, os cambitos! Eu tô tentando, gente! Eu já falei pra vocês, eu tô tentando! Mas não é fácil engrossar esses cambitos, o magrelão! Mas tá passado de bom! Tá lindo, tá bom pra caralho! A roda sabe o que que é? Quando sobe pra cá, o Instagram corta um pouco a qualidade! Daí não posta a resolução original, não! Mas é doido, viu? Cambito, o magrelão! Mas tá passado de bom! Tá lindo, tá bom pra caralho! Pouco importa! É sem maldade, mas machuca! Essa não é a primeira vez que eu escuto alguém usar o termo Paraíba de forma pejorativa! Paraíba é o estado da Paraíba! Nós somos paraibanas! Se você quer usar algum adjetivo ruim, use agressor, criminoso...